Este é o meu respirar Este é o meu respirar Teu Santo Espírito Vivendo em mim Jesus E este é o meu pão E este é o meu pão Tua vontade Tente em mim E em eu Eu nada sou sem ti Eu nada sou sem ti Perdido estou sem ti, Jesus Perdido estou sem ti